E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0 hoje Voltando da nossa segunda gameplay de Horizon Chase Turbo do PC Muito obrigado novamente ao Brother Cowboys por ter fornecido o jogo pra gente Bora lá, a primeira jogatina a gente fez em São Francisco, ganhamos as três corridas Agora vamos para o Parque Nacional das Sequoias Bora lá tentar três vitórias? Segue a vinheta! Beleza pessoal, chegamos agora, vamos para o Parque Nacional das Sequoias Pista a princípio ainda não é tão tão difícil, mas ela tem suas voltinhas, ela é bem circular Vamos tentar fazer só três voltas Essa aqui é a melhor aceleração, essa aqui é a segunda, essa aqui... não, essa aqui é a melhor aceleração Bom, eu vou no infinito pessoal, carro novo né, vamos testando, vamos jogar Não esqueçam de deixar o likezinho no vídeo, muito importante, deem aquela força Não esqueçam também, passei o matutino Não esqueçam de passar na campanha de autodivulgação aqui do canal Seja inscrito, grave um videozinho de um minuto aqui no canal Sem palavrão, sem direito autoral, músicas sem direito autoral no vídeo da divulgação de vocês Podem falar à vontade, desde que não seja palavrão Manda um videozinho pro meu e-mail Retrogamesbr1988, arroba gmail.com E pum, o nome do canal e o link, eu faço a divulgação de vocês Quer dizer, vocês mesmo fazem a divulgação de vocês E todo fim de semana saem as divulgações A galera tem participado bastante, então eu tô achando bacana Espero que ajude mesmo vocês, não é só pra ter vídeo no canal Espero que a divulgação ajude Até porque assim a gente conhece canais novos, conteúdos diferentes É verdade Vamos dar um nitro aqui porque já foi a primeira volta e eu tô lá atrás Tô falando, 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 mas não... Aí, agora sim Estamos em quarto Essa pista não parece tão rápida, mas ela tem bastante coisinha pra gente bater se a gente ratear Pra quem não sabe ratear é se enganar, se atrapalhar É que as gírias gauchescas as vezes o pessoal não conhece Ah, caramba, desvia Bora Terceiro e... Ah, terceiro e segundo e primeiro estão na minha feição ali Preciso chegar nele de uma vez Aí, agora tem só o primeiro colocado na minha cara Espero que seja ele Show, estamos em primeiro Temos dois nitros ainda, não tem porque se afobar Vamos lá fazendo a curvinha direitinho Essa pista não é rápida, pessoal Essa pista aqui é cuidado só Com cuidado a gente pega tudo Faz tudo direitinho e não bate Pode ver que a curva mesmo não é tão fechada, nem tão aberta Eu me mantendo no meio, eu tô na segurança Ai, caramba Eita, falei, 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 mas quase bati Ai, que burro, dá zero pra ele Beleza, bora lá Controlar a curva Agora os retardatários que mais atrapalham Do que querem fazer contra a corrida Desviamos todo mundo E vou meter um nitro aqui se eu for usar Beleza Primeira vitória Essa foi tranquila Um minuto e cinquenta e nove Sempre o final nove, né, nos meus segundos Estranho Passei bem até cinco minutos Cinco segundos na frente do segundo colocado Já temos uma vitória Peguei quinze Dos quinze brasões Faltou só duas gasolini Beleza Super troféu Olha aí que beleza Fiz uma pontuação máxima, né Termina em primeiro lugar Tendo coletado todas as moedas Para ganhar no super troféu Olha aí, dessa eu não sabia Não tinha conseguido nenhuma vez Hum, é mesmo Vamos para a segunda corrida Beleza Essa aqui pelo menos Aparenta ser mais tranquila A primeira eu passei um trabalhinho Mas foi Opa, essa aqui é virada só em curva E o carro deslizando São três voltas também E ela é mais curta É floresta Bora lá Vamos de nirvana? Vamos A princípio é o meu carro mais equilibrado também O infinito, que é o azul Ele tem um controle melhor Mas eu preciso também de potência Show Vamos fazer aquela nossa corridinha Ultrapassando pela esquerda sempre Tem um monte de fiche aqui Estou perdendo as fiche Nossa, essa curva Chega a ser deitada a pista Ai, caramba Ah, tem que cuidar ainda Não dá para ver que lado é a curva Tá, beleza Décimo, tá Já estamos na metade A galera aqui Tem que chegar na outra metade Sai, tio Nossa, já foi uma Já foi uma volta aqui Eu estou mega atrasado Beleza, quinto colocado Segue reto Ah, que curva mais rápida Cheguei a 30, tá bom Até eu me espantei com a velocidade da curva Beleza, segundo O primeiro está na nossa feição Ele já Espero que seja ele Show Estamos em primeiro Vamos garantir agora Agora é a corrida de segurança Cuidado para não bater Porque a corrida é nossa Essa segunda vez Pelo menos foi mais tranquilo Pessoal Ah, que era bom Beleza Catei todas as gasolinas As fichinhas aqui Essa vez foi complicada Então não estava Tão fácil de catar E era isso Mais uma vitória 1 minuto e 20 segundos Foi tranquilo Foi suave dessa vez Mas foi só 2 segundos Na frente do segundo colocado O carro roubou Estava chegando perto As fichas coletadas Foi 11, tá bom Foi uma pontuação razoável Assim nós terminamos A parte do Vale das Sequoias O Parque das Sequoias Ou tem mais alguma coisa Vamos ver Foram duas vitórias Vamos ver o que a gente consegue liberar Ou não O Parque Nacional das Sequoias Liberado Próxima pista Los Angeles Mas isso fica para o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa vez foi tiro curto Na primeira me atrapalhei mais Muito obrigado pela atenção pessoal Não esqueçam Reforçando Campanha de Autodivulgação 5 regs Ser inscrito no canal É a mais fácil de todas Segunda Grava um videozinho De até 1 minuto Se passar uns 5 segundinhos Não faz mal Mas 1 minuto É a margem que eu dou para vocês Sem falar palavrão Sem Música com direitos autorais Divulgando seu canal Ah meu canal é esse Esse e esse Eu sou tal fulano de tal Gravo isso e isso e pum Estou usando o espaço aqui do Retro Games BR Para me divulgar Beleza Manda para o meu e-mail RetroGamesBR1988 Arroba gmail.com E está feito pessoal Eu edito Fim de semana Está a divulgação de vocês rolando Certo? Muito obrigado a todos Em breve vou continuar A série do DLC Horizon Chase Turbo Que é muito bacana Muito obrigado ao Calbas novamente Muito obrigado pela atenção Chega de muito obrigado E até a próxima Música Música